Boa noite a todos que nos acompanham pela Tiamo Caruaru Nós estamos aqui na estação ferroviária Vocês podem estar ouvindo aí a animação, com certeza No polo Juarez Santiago É um polo típico do forró tradicional, pé de serra Nós vamos mostrar pra vocês agora um pouco Tá animado aqui, viu? Tem um trio pé de serra tocando nesse momento E muita gente dançando, participando também E pra quem nos acompanha a partir de agora Nós estamos aqui na estação ferroviária de Caruaru No polo Juarez Santiago E o tribo pé de serra tá animando aqui É muita gente que não desce lá pra o palco principal e fica aqui É o forró tradicional pé de serra Vamos ouvir um pouco E no polo principal aqui do Patio Aguilar Está o cantor Batista Lima nesse momento Apresentações também acontecendo no Polo Azulão Em frente ao Grande Hotel E aqui nós estamos no pavilhão Juarez Santiago Acompanhando o forró tradicional Pé de Serra E está animado aqui, hein? Vamos deixando aqui o nosso abraço também Para quem está aí participando conosco, interagindo aqui nessa transmissão Jéssica Pedro Bezerra, Vânia Torres, José Carlos Macedo O Herbena Paiva Um abração para todos vocês, hein? Forró animado aqui no pavilhão Juarez Santiago Na estação Ferroviária de Caruaru O Herbena Paiva O Herbena Paiva Quero você Quero você Quero você Continua pra mim Quero você Quero pra você Quero você E nós vamos nos despedindo aqui dessa transmissão Seguindo para o palco principal Onde canta Batista Lima Trata de todos os sucessos Para namorados Sucessos românticos Do tempo da Limão com Mel Então, a qualquer momento Voltamos diretamente do pátio Com Batista Lima Com a imagem de Igor Anselmo Eu sou Volta Benício Prateamo Caruaru A página mais amada Da nossa cidade Bocau 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 Bocau